Olá, vamos a nossa reflexão de hoje em provérbios. Antes, nosso recadinho de missões. É preciso acender a luz de Cristo em todas as nações da Terra. É necessário que a luz do Senhor esteja brilhando e que as nossas orações possam ir como luzes levando vida, levando salvação, levando a glória de Deus. Quer vir conosco? Vamos até os confins da Terra? Vamos iluminar o mundo? Vamos transformar através das nossas vidas? Você pode fazer isso como intercessor, como mantenedor de missões e como missionário indo conosco. Você pode fazer missões conosco sendo intercessor. Quem sabe você vai ser também um gedeão da oração. Para isso aí está o nosso curso de Aprendendo a Orar com a Bíblia, o curso de oração. Aprendendo a Orar com a Bíblia. Esse curso está à sua disposição online. Você pode vir conosco sendo mantenedor de missões. Aí está o nosso CNPJ e o nosso site para que você conheça o ministério e para que você possa doar, semear em terra boa para colher esses frutos lá na vida eterna. Você pode vir conosco tendo um missionário indo até os confins da Terra numa viagem missionária. Que tal? Para isso nós temos o curso de missões transculturais. É claro que você virá como um gedeão, como alguém que ora, como alguém que intercede. E nós temos o nosso seminário bíblico dos gedeões. Nosso módulo de oração, módulo de adoração e de pregação da palavra. Disponíveis para você crescer espiritualmente aí no nosso site. Clique, acesse o nosso site, clique aí nos nossos cursos online e faça todos eles crescendo espiritualmente. Redenção demais. Bem, vamos à nossa meditação de hoje em Provérbios capítulo 19, o versículo 8 e o título é Quem Ama a Sua Alma. Diz assim a palavra, O que adquire entendimento ama a sua alma e o que conserva a inteligência acha o bem. Vamos ler de novo? O que adquire entendimento ama a sua alma e o que conserva a inteligência acha o bem. Quem ama a sua alma? O que adquire entendimento. Aquele que busca conhecer. Se nós estamos trazendo para você nossos cursos, é para que você possa adquirir entendimento da vontade de Deus para esse tempo, do que está acontecendo no mundo e como nós podemos ser usados na obra do Senhor. Adquirir entendimento é mergulhar na vontade de Deus, é mergulhar na verdade das Escrituras. Temos hoje o TDI, Teoria do Design Inteligente, que veio como um projeto de Deus, que veio como um sopro do Espírito Santo para a Igreja do Senhor, mostrando através de cientistas cristãos, verdadeiramente cristãos, não cientistas evoteístas que creem na teoria da evolução junto com a Bíblia, não, cientistas cristãos que creem na autoridade das Escrituras, na infalibilidade e inerrância das Escrituras e que Deus é o Criador, que Ele fez o mundo em seis dias e no sétimo Ele descansou. Que Gênesis 1 e 2, como Apocalipse 21 e 22, são absolutamente literais e verdadeiros. É verdade. Nós podemos confiar na palavra de Deus. Por isso diz, o que adquire entendimento ama a sua alma. Você está crendo na palavra de Deus, se alimentando da verdade, então você tem a garantia da vida eterna e de estar alinhado com a vontade de Deus. E o que conserva a inteligência, acha o bem. Hoje, eles estão estimulando, eles quem? A educação, vindo lá da Unesco, vindo do sistema marxista, naturalista, humanista, de ideologias contrárias à palavra de Deus. Eles estão fazendo com que nossos jovens não pensem, não raciocinem. Qualquer pessoa que crê na teoria da evolução, porque aquilo tem de crer, não tem evidência, não é ciência, não tem comprovação científica. Então, qualquer um que crê na teoria da evolução está se colocando contra Deus e dizendo, Deus, não existe. Então, aquele que conserva a inteligência, aquele que raciocina, aquele que pensa, aquele que pergunta, aquele que pesquisa e encontra na palavra de Deus a verdade. Encontra na verdadeira ciência a verdade. O que conserva a inteligência, acha o bem. Você já achou o bem? Você já achou a salvação, o sentido da vida, as respostas, as perguntas básicas. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E o que eu faço aqui? Essas respostas temos na Bíblia e em Jesus. Quem sou eu? Ah, você pode ser um filho de Deus. Eu fui feito, sou um ser humano, feito a imagem e semelhança de Deus. E Deus quer que eu seja? Seu filho, crendo em Jesus. De onde eu vim? De Deus. Ele me fez, Ele me criou. Para onde eu vou? Para Deus. Todos terão um encontro com Deus. E o que eu faço aqui? Enquanto estou vivo, estou anunciando esta verdade. Anunciando que a palavra de Deus é a verdade. E que Jesus é o único salvador. E Senhor, e Deus. Que Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.